Roberto, a gente tem dois grandes aspectos aí, eu não quero parecer essencialmente artificial na separação disso, que é muito difícil a gente separar os aspectos de política internacional e os de economia mundial quando a gente fala desses dois mundos, o mundo lá de Washington e o mundo lá de Kazan. Mas eu queria um pouquinho no começo a gente focar mais na questão política agora dos BRICS e nós vamos ter dois blocos do nosso programa hoje e logo na sequência nós vamos focar mais nas questões do sistema financeiro internacional e os BRICS. Então, começando pelo lado político, Roberto, Putin está sendo bem sucedido na sua, digamos, tentativa de demonstrar que ele coordena um grupo relevante de países e não está isolado, como o excedente afirma que ele está? Veja, ele está, porque inclusive ele tem o apoio de vários países em relação à Ucrânia. Veja, se você pegar o Brasil ou até mesmo alguns candidatos dos Estados Unidos, etc., pô, olha, a gente precisa pensar em negociar uma saída. Ora, como é que é negociar uma saída? Putin quer Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kerson tirar todo o acesso da Ucrânia, do Mar da Azov e do Mar Negro, prejudicar a Ucrânia e como é que nós vamos sentar para negociar? O invasor é a Rússia. Então, ele está querendo fazer um grupo de países, leia-se aí que já está entrando, Egito, Emirados Árabes, Irã e muita gente fala que esse é um grupo não é anti-Ocidente. Ora, se o grupo não é anti-Ocidente tendo Rússia e Irã, o que seria um grupo anti-Ocidente? Mas agora vamos amenizar um pouquinho o discurso. Talvez, pelo menos usando a narrativa dos fundadores do grupo dos BRICS, existe um interesse de projetar uma nova governança global no pós-Bretton Woods. Que nem você bem colocou, William, pós-Bretton Woods, FMI, AFC, Banco Mundial, vários países não conseguem ter o poder que gostariam, dado o seu peso geopolítico, geoeconômico, nessas instituições pós-Bretton Woods, que foi formada pelo John Maynard Keynes. Ora, se eu não consigo entrar num clube, que eu monte um clube, como é o caso do Banco dos BRICS. Só que você está colocando muita gente aí, que aí não é questão de isso estar certo ou está errado. Vamos acabar vivendo, certamente, num mundo não mais unilateral, mas multipolarizado com vários países que, olha, nós estamos falando desses que entraram e que já existem. Mas tem na lista ainda Cuba, Bielorrússia, que no final das contas o Lukashenko é um puppet da Rússia, Bolívia, Venezuela, que acabou não entrando, e até o país do Talebã, Afeganistão. Se isso não é um grupo anti-Ocidente, eu não sei o que poderia ser, William. Mas, por outro lado, eu vejo também que, apesar desse grupo ser um lado anti-Ocidental, eu não vejo como se fosse como era na Guerra Fria, a antiga União Soviética, querendo impor a sua ideologia na época da Guerra Fria, assim como os Estados Unidos queriam impor sua ideologia. Olha, nós temos a nossa instituição, mas vamos continuar juntos nessa brincadeira. Tem.